Existe um monte de vídeos fakes de trap no Minecraft Então hoje eu tô aqui pra reagir e testar E ver se são verdadeiros ou falsos Começando então pelo bioma de planície Tá, ele tá ali no bioma de planície, colocou uma pedra E pelo que eu entendi, é uma trap feita pra raposa O raposa, o que você tá fazendo? Ah não, como assim? Ah, deixa eu ver se eu entendi De um lado ele colocou uma galinha e desse outro lado uma raposa Dá pra perceber que tem um vão ali embaixo E aí quando a raposa vai tentar pegar a galinha Ele só quebra o bloco e enfim, a raposa cai Eu quero muito testar essa trap Primeiro eu tenho que achar uma montanha muito alta Tá, esse daqui é legal Agora é só colocar um bloco bem aqui no meio Primeiro eu coloco a galinha e depois coloco a raposa Será que a raposa vai? Tá gente, eu acho que não, porque ela tá olhando e até agora nada Vai raposa, você não tá afim não? Tipo, ela tá olhando muito fixo Será que tem que ser um pouco mais perto? Oh, ela foi, ela foi! Como assim? Que? Por que? Tipo, ela não pulou direto, mas quando eu quebrei este bloco Ela simplesmente deu um pulão lá pra baixo É muito bizarro Ah, mas é o seguinte Eu vou colocar bem mais perto Então aqui tá a galinha e aqui tá a raposa Ai, ela pulou! Ei, quebrei! Então a gente viu que é totalmente verdadeiro Como fazer uma trap pro seu amigo? Tá, beleza? Ele tá ali no deserto quebrando bastante É um 5%, deu pra gente perceber São 5 blocos de largura Colocou TNTs Ah, trap com TNT eu acho meio difícil alguém cair, não é não? Colocou algumas placas, teia E eu não tô entendendo o que é que ele... Ué, calma aí Gente, se liga só, ele colocou um ovo bem ali no meio Mano, um ovo de tartaruga Ah, eu tô começando a achar que essa trap aqui é fake Porque não faz sentido nenhum Ele só colocou coisas aleatórias Abriu o baú, todas as areias caíram E deu uma mega explosão Bom, primeiro pra isso funcionar Colocamos aqui um comando Aonde me leva direto pra um deserto Inclusive do lado de uma pirâmide Mano, aqui vai ser o local perfeito pra trollar o amigo meu Então vamos lá Ele falou pra fazer um 5x5 E cavucar até aqui embaixo Só que como eu gosto de usar comandos Desse jeito aqui é mais fácil Lá no vídeo ele encheu esse buraco de TNTs Depois ele colocou várias placas em cima dessas TNTs E inclusive eu tenho que tomar muito, mas muito cuidado Eu não tô afim de estar acionando tudo antes Aí depois ele colocou teias Aí depois vem a parte que eu tô meio desconfiado E aqui no centro ele colocou uma grama E em cima é claro, ovos de tartaruga Aí ele colocou um pistão virado pra baixo Não consigo fazer isso daqui Aí agora sim Um baú com armadilha E agora ele só passou placas Espero que o meu amigo não desconfie desse baú Porque até então dá pra saber Bom, depois das placas não tem segredo Só encher isso daqui tudo de areia Açúcar, chega aí Me ajude aqui no negocinho Tem uma parada dentro da pirâmide Só que eu tô percebendo que você tá sem itens, né? Eu tô... Nossa, eu tô com a capa do Batman aqui Ó, faz o favor pra mim Pega nesse baú aí E vem aqui comigo, rapaz Pega aí, tem umas coisinhas pra você pegar É... Que isso? Ah, pelo amor de Deus E aí, consegue sair daí, Açúcar? Não É... Eu não sei o que aconteceu aí Eu tô afundando Cara, você tá muito engraçado Você tá tipo numa areia movidiça Socorro Só vendo minha carinha É... Pô, isso não se faz, hein? É... Agora se faz sim Tchau, Açúcar Como anota aí pra essa trepe? Eu só... Ah, vou... Qual que era o objetivo? Matar o jogador? Se for, vai ser um 5 de 10 Se não, vai ser um 10 De 10 É... Foi sim Vai direitinho Ah, beleza Tem uma casa ali E um buraco bem na frente Calma aí Ele tá colocando girassol Ah, eu tô bem curioso pra saber O que vai sair de girassol Ele tá colocando tapete Em cima de girassóis Ah, é uma trepe pra zumbi Ah, mas como que isso daí Vai tá funcionando? Tipo, o zumbi tá ali de boa Uou, calma aí Que? Mano, por que aquele zumbi tá girando? Não tem como eu testar assim Uma on-wheel de casa É por isso que eu vou fazer Coisas bem simples Coloca alguns vidros do lado E por que não um chão feito de ouro? Bom, agora o que precisa ser feito É colocar cercas de um lado E também do outro E é aqui no meio Que vai começar a mágica A gente vai fazer um buracão Pelo que tem dia Com dois blocos de altura E colocar vários girassóis Gente, eu tô desconfiando de uma coisa Girassol e um tapete? Tá, deixa eu pegar aqui um tapete Se eu colocar aqui em cima Eu consigo tá passando? Oh, calma aí Realmente real? Vou colocar aqui no survival Também Tá, então esse é um bom sinal Que essa trepe contra zumbis Pode tá funcionando Vou colocar aqui de noite E agora é só esperar Esse zumbi vir pra cá Ah, pelo que eu entendi Ele ficou parado e... Não, 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 não Calma aí Que? Como assim? Gente, vocês estão reparando? O zumbi não para de girar Que maluquice Ah, eu percebi aqui Quando ele tava andando O zumbi também andava Se liga só Ele andou um pouquinho Mas ele continua bugado E com isso Eu posso tá batendo aqui nesse zumbi Ficando parado aqui mesmo Até porque ele vai parar Bem na minha frente E... Você não vai girar não, zumbi? Gira aí, rapaz Aham, agora sim Trepe verdadeira Esse daqui realmente funciona A trepe mais fácil Pra você trollar o seu amigo Agora vem qual é que é E pra você fazer ela É muito simples Você só precisa ter uma casa Ou seu amigo tem uma casa Aí você coloca a porta dele Do lado de fora Ele nem vai reparar Porque nem muda tanto Será que ele não vai reparar? É a casa dele, né? Não sei Enfim, não mudou tanta coisa também Aí nessa parte aqui de dentro Você vai precisar quebrar Pelo menos 21 blocos Só que se o seu amigo tiver armadura boa É melhor que você cave Mais de 50 blocos Na dúvida a gente vai até o void E depois que você quebrou Muito pra baixo A ponto de tá tão escuro Que você quase não consegue enxergar o final Você pega e coloca na frente Um pedregulho Pra não ter nenhuma chance De ele passar direto E não cair nesse buraco Mas calma aí É só isso? Quando eu quero testar isso daqui Eu vou falar pra um amigo Tá vindo aqui na minha... Calma aí, é só um buraco no chão E um bloco? Será que ele cai nessa? Deixa eu só fechar a porta Tô chegando na casa dele Olha só Chegou amigo dele Ih, ele caiu Ele caiu na trollagem Ah, mano, esse daqui não vai funcionar Essa daqui é a casa do meu amigo Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer É quebrar essa porta E colocar ela mais ou menos aqui Tá, esse daqui por si só Deu uma grande diferença Mas eu acho que ele não vai reparar Bom, agora o que eu preciso É tá quebrando bastantes blocos aqui embaixo O cara que ele falou Pra gente quebrar uns 50 blocos Eu vou quebrar até onde der Isso, eu já tô nas camadas profundos Os Minecraft Apareceu a bedrock e tá perfeito Tá, coloquei aqui no survival Agora eu preciso de uma pedra Nossa, por que que tem muito diamante aqui, véi? Tá, aqui vai ter uma pedra Aqui não tem... Ah, aqui tem Tá, perfeito Tá, então é só a gente colocar essa pedra Bem aqui na frente e chamar ele Ah, gente, já tô vendo o Muca Ô, Muca, chega aí O que que você tá fazendo na minha casa, véi? Não, 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 não Calma aí Antes de você entrar É... Ih, ele caiu Ele caiu, ele caiu, ele caiu O que que você tá fazendo na minha casa? Por que que você tá... Por que que você acabou esse buraco? Tá estragando minha casa aqui Ué, calma aí Você não morreu? Não, 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 não Não, 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 não Sai, sai daqui Sai, sai, Muca Ah, velho, calma Tem alguma coisa aqui Não, 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 não Ah, fala sério, véi Sai daqui, mano Nunca mais invade minha casa, mano É sério, Rui Você tentou me trollar com isso Você acha que eu não vou me salvar com qualquer bloco? É, eu acho Ah, bora ver qual é que é Tem uma bigorna Uma name tag E ele vai escrever o que é Johnny Ah, eu acho que eu sei exatamente o que ele vai fazer É transformar esse vingador em um Johnny E obviamente é um mob onde sai matando todo mundo aí no Minecraft E pra trollar meu amigo eu tenho uma ideia E bom, ela vai começar aqui dentro da vila Porém primeiro eu preciso dar um comando Onde não tenha nenhum mob aqui por perto Bom, essa maior casa aqui já vai ser perfeita Vou colocar o vingador bem aqui E agora escrevemos Johnny E claro, quando eu nomear ele Qualquer mob que tiver aqui por perto Ele simplesmente vai matar Pode ter certeza, gente Até mesmo eu Ele é muito rápido E pra fazer o meu amigo entrar nessa casa Eu vou estar colocando algumas coisas vermelhas Só pra chamar a atenção dele Ah, deixa eu ver Dá pra ver de longe, mano Ô, Nero, é o seguinte, mano Eu preciso muito da sua ajuda Da minha ajuda? Mano, eu não entendi por que você me chamou aqui pra uma vila, Hurtão O que que é, mano? Fala aí Então, eu acabei de descobrir o segredo dentro do Minecraft Onde tem uma parada vermelha É tipo um bloco ou um item Mas eu sei que tem um baú secreto lá dentro Então eu preciso que você me ajude Mas é do Minecraft Vanilla mesmo? Calma aí, vamos ver Exatamente Então, eu acho que é a atualização do Minecraft Eu não tô sabendo muito bem Aí eu preciso da sua ajuda Calma É aqui no meio da vila alguma coisa vermelha? Você disse? É, então Eu não sei se é um item Se é um bloco O Minecraft falou que tem alguma coisa vermelha aqui nessa vila, sabe? Pera aí, pera aí, pera aí Deixa eu passar nessa casa aqui pra ver se tem alguma coisa É, então Eu vou entrar dentro das casas aqui também, né? Pra dar uma molhadinha Dentro do baú não tem nada Será que é a flor? É alguma coisa relacionada à flor? Manerba, eu não faço a mínima ideia Porque assim, tem uma beterraba aqui que ela é vermelha, né? E tem uma flor aqui também, mas não tô vendo nenhum baú Deixa eu ver É verdade, talvez Tenta cavar embaixo aqui de onde tava a beterraba Será que tem alguma passagem secreta aqui, mano? Tá, eu tô cavando aqui na flor Claro que eu cavo aí na beterraba Tá, tô cavando Tem nada aqui não, hein? Por enquanto eu não achei nada também Manerba, eu tô achando que é dentro das casas Eu acho que faz mais sentido, né? O que? Pera aí, o que, o que, o que? Olha ali pra cima Eu achei, parece que tem lã vermelha ali, mano O que é aquilo? Mano, já que você achou Vai lá dar uma olhada, vai Calma Caralho Calma aí, será que eu vou descobrir um segredo? É, eu creio que sim, né, mano? Calma aí Tá ali em cima, tá O que é isso? O que aconteceu aqui, cara? É, o Nervy, você acabou de cair numa trepe minha Mano, tinha um baú lá em cima Ah, eu não acredito Eu acredito que era uma trepe Eu confiei em você, cara É, seu erro foi esse Ah, já nesse daqui Ele tá em um local um pouco diferente Mas ele colocou a areia das almas Não sei exatamente o que ele tá querendo Ah, ele colocou ali, galera Um monte de água Porque as flechas, elas continuam flutuando Mesmo se você atirar Bom, elas ficam muito bugadas aí desse jeito E agora ele tá com o carrinho Ah, pelo que eu sei Essa daí vai ser uma trepe muito, mas muito forte Essa das flechas, eu já vi antes Mano, por que que ele colocou o carrinho? Eu não entendi muito bem Ele falou que tinha um amigo dele Apertou o botão e... Cara, será que ele vai sobreviver? Deixa eu ver Ih, rapaz Tá, os dois morreu e voou a flecha pra todo lado Pelo que eu sei, ele fez uma estrutura assim Colocou um pouco de água em todos os lados E eu quero ver se eu consigo deixar a flecha Opa, opa, opa Calma aí, tá funcionando O único problema dessa trepe é que demora muito E é claro, eu preciso tomar cuidado Pra não atirar a flecha muito rápido Bom, depois de alguns resultados Ficou desse jeito Tem muita flecha errada Bom, aqui ele colocou um trilho ativador E colocou vários carrinhos com TNT Agora eu tenho que tomar todo o cuidado do mundo Pra colocar um bloco aqui em cima Será que eu coloco mais um bloco pra baixo? Eu acho que sim Tá, beleza Aqui tá perfeito Vou colocar um bloco de pedra pra não ter erro Agora eu seleciono essa área Essa outra aqui também E com um simples comando A gente tem aqui uma parede Tá, beleza É só colocar o botão aqui em cima E colocar a armadura mais forte de todas Aí, claro Pegar o escudo também Tá, então quer dizer que Quando eu apertar esse botão Vai acionar a TNT E ao mesmo tempo Vai explodir um monte de flecha? Ué, eu consegui sobreviver É, só que esse tanto de flecha Pro lado aqui Certeza que ia acertar alguém É uma trap legal Que, bom A gente viu que funciona Ah, pelo que eu tô vendo Vai ser uma trap de 2022 A gente já tá em 2024 E já faz um bom tempo Mas ali dentro do buraco Ele colocou alguns trilhos TNT carrinho Tipo, muito carrinho de TNT E um skook Que é o novo bloco E aí depois ele vai com toda a calma do mundo E... Tá, e aí? O que aconteceu com essa trap? Não faz sentido nenhum Tipo, ele só colocou TNT e trilho Mano, isso daqui vai ser legal Primeiramente ele cavou um buraco Lá pra baixo Aí depois deu uma distância, né? Que é importante E aqui que começa Ele colocou dois trilhos Aqui, se eu não me engano Ele colocou tudo de TNT Ele colocou uma TNT aqui do lado Colocou uma TNT aqui também E agora a gente vai encher Esse negócio aqui De carrinhos explosivos E é claro Eu já vou manter uma distância Pra não conseguir Tá acionando nada disso daqui Ah, deve ter mais de 100 carrinhos aqui Depois é só colocar Esse bloco de skook E eu tenho que ficar andando Desse jeito Pra não acionar O skook ali Tá, beleza Sai voando A gente fecha aqui em cima Eu não faço a mínima ideia De onde que tá essa trap Mas a gente vai Ah, não é possível Mano, olha só o tamanho Da explosão que a gente fez Tem que testar isso, cara Gente, de verdade Quais com o amigo de vocês, mano Olha o tamanho da explosão Que ficou no mundo Bora ver qual é que é Ele tá ali numa stronghold O portal já tá acionado É, colocou um bloco redstone Uou, uou, uou Calma aí Ele vai explodir o portal? Mas o que ele tá fazendo Que eu não tô entendendo? Ah, ele tá colocando Muita TNT dentro do portal E dá pra perceber Que a TNT cai lá dentro E aí quando ele entra Dentro do portal A TNT explode Primeiramente colocamos Esse comando Que é claro Já vai me levar direto Pra uma stronghold Ah, isso daqui não é uma stronghold Mas isso porque Ela fica aqui embaixo, né Claro Bom, primeiramente A gente aciona aqui o portal Porque deu pra ver lá Nos shorts que tava acionado Ele pegou qualquer bloco aleatório Que vai ser um bloco de apoio Pra essa redstone E aí sim que vai começar a mágica Que a gente coloca aqui Uma TNT E deixa eu ver se ela não vai explodir E... Ah, ela não explodiu Ah, mas será que a TNT Tá caindo aqui na lava? Tá, deixa eu colocar uma rapidinha Aqui pra ver E não, ela tá entrando Dentro do portal mesmo Ah, então pelo menos Essa parte a gente Dá pra ver que É verdade, mano Fala sério Coloquei uma TNT aqui do lado Ah, tá tranquilo Eu vou colocar o máximo De TNT possível aqui dentro Porque quando meu amigo Entrar ali, mano Vai ser a maior explosão de todas Ô, Nerv Te chamei aqui Pra me ajudar de novo, viu De novo, cara Ô, dessa vez aqui Eu tô esperto, mano Não, não O que você veio me chamar? Fala aí Eu só preciso que você me ajude A zerar o Minecraft Porque eu tô fazendo um vídeo aqui, sabe Aí eu preciso Zerar o Minecraft Isso aí pra mim É papo furado, Hortão Vou ver se tem alguma coisa aqui, cara Não vou lá, não Ô, Nerv Pode vir aqui, ó Se quiser eu vou até na frente Pra falar que não vai ter trap Não, não, não Pera aí, pera aí Deixa eu dar uma olhada Talvez aqui Aqui embaixo Tá meio escuro Tá, vamos, vamos Pode ficar tranquilo Vamos, mas eu tô Tô de olho, hein Não, não Pode ir, ó Tô indo aqui na frente Tô indo de um lado pro outro Aqui, ó Tudo pra você, ó Não tem trap nenhuma, cara Tá tudo escuro, mano Se tiver uma trap Eu nem vou ver Tá, calma É, tá vendo? Tá vendo? Não tem nada aqui, ó Tá, não tem nada E nessa lava aqui Nessa lava aqui Cara, nem pisa na lava Nem pisa na lava Eu só preciso que a gente Entre no Dente Então vamos lá, então? Tá, mano Vou confiar em você agora, hein, mano Vamos pro Dente, então Bora, bora, bora Mata esse dragão Ah, não O cara não pula Mano Que que é isso, cara? Um monte de TNT Você tá de brincadeira, Hort Ai, ô Nerv Eu tinha que fazer mais uma vez, mano Eu só queria zerar o Minecraft, cara Duas vezes Eu não entro mais em cal com você Tá, bora ver qual é que é O gringo aqui, ele tá falando Que a gente vai precisar De poucas coisas pra baseir essa trap Como uma âncora de renascimento Um glowstone E também uma moldura E um mapa A gente vai precisar De uma trapdora e uma lã Tá, mano Eu quero muito ver qual é que é Ele fez uma estrutura super feia Colocou uma trapdora em cima Ali embaixo da âncora E, ah tá Ele deixou até o último Pra quem não sabe Se você clicar É isso que acontece Então a lã serve pra ele tá Confundindo um amigo Falar que é pra enganar, né? Falar, ó Tem uma coisa vermelha ali no mapa Você vai lá e clica E aí, obviamente Quando ele clicar Alguma coisa vai acontecer Como, por exemplo Uma explosão Ah, eu vou fazer algo Bem simples também Só que um pouco mais diferente Usando algumas madeiras Aí, beleza A gente faz um quadradão aqui Não tem muito o que fazer, né? Como ele falou Coloca a âncora Aí depois a gente coloca Aqui o alçapão Em cima, dessa maneira Só tá enchendo essa âncora Até o limite E é claro que eu não vou clicar de novo Senão vai explodir Vai colocar uma moldura E agora eu tenho que tá Me afastando nessa direção Porque assim O botão tem que ficar bem no canto Ah, eu não posso me afastar muito Senão o mapa não pega Creio eu que aqui tá bom E é claro Eu vou colocar algumas coisas Pra ficar um pouco mais evidente Vamos, por exemplo Colocar uns ferros aqui do lado Pra parecer que Sei lá Realmente é um botão, sabe? Aí o segredo tá Eu voltar aqui nessa direção E acionar o mapa Ah, tá Eu acho que eu fui muito pra cá Mas aí Tá um pouco mais perto Ali, ó Dá pra ver Aquele botãozinho ali Vai ser o enganador É só colocar ele bem aqui E chamar o meu amigo Açúcar Eu preciso de você de novo Ah, lá vem O que que foi? Ah, eu preciso que você Dá uma olhadinha aqui nesse mapa Que eu descobri uma coisa Muito da hora dele O que que tem? É trollagem, né? Não, não Eu já trolei você uma vez Acho que eu vou trollar você de novo Ah, eu te conheço Eu te conheço Ô, ô, açúcar Não, é sério Esse negócio aqui é da hora Eu tava olhando aqui, ó Nesse mapa Ele tem uma partezinha vermelha Como se fosse um botão Cadê? Aqui, ó Aqui, ó Bem, bem, bem Você tá vendo aqui, ó Tá vendo? Ah, eu acho que eu vi É, então Quando você clica nele Tipo, essa trapdoor Ela começa a bugar E duplicar itens Qualquer item que você colocar aqui em cima Ele vai duplicar, tá ligado? Duplicar Eu posso pegar um Vou pegar uma areia pra ver É, pega uma areia Só pra você ver, mano Aí faz isso aqui e aperta, né? É, é Aperta aí pra você ver Eu vou apertar É assim mesmo? É, aperta mais Eu acho que é pra você tá deitado Tem que colocar aqui, ó Fica em pé Aí você tem que clicar bem em cima do botãozinho aí Tá, vamos lá Pode ir? Pode, pode, pode ir Ué, eu tô clicando aqui Mas que hora que vai funcionar esse trem? Pera aí Não, pode clicar aí Eu vou clicar Porque eu quero duplicar essa areia Pra ver se você tá falando a verdade Deixa eu ver Ih! Que que é isso? É, açúcar Você caiu em mais uma trap, mano Como você acreditou nisso, véi?